Conheça o meu evento, tá bom? Pessoal, boa noite a todos. É um prazer muito grande recebê-los aqui essa noite para assistir uma apresentação de um projeto do ISEI, o ISEI Instituto de Ciências Exatas e Informática, e esse projeto ele chama-se CETOX, e ele acontece em datas diversas e diversificadas, às vezes semanalmente, às vezes com um intervalo menor, dependendo dos temas, da disponibilidade de palestras que a gente tem. Então, hoje nós temos aqui um momento muito interessante com o ex-aluno do curso de Sistemas de Informação, que é o Adolfo Júnior, ele é atualmente funcionário da Meta, para quem não conhece a Meta, é a dona do Facebook, houve uma mudança de marca aí, e ele trabalha em cima dos Estados Unidos, e ele está remoto para essa apresentação. Antes de passar a palavra para o professor Claudinei, eu quero deixar com vocês aqui alguns recados, alguns avisos. Primeiro, é preciso que todos que se cadastrem, entrem na plataforma que se chama ic.pocminas.br barra talks, né, talks em inglês, como se fosse diálogos ou alguma coisa assim, né, falas, né, e se cadastre lá para poder receber o certificado, tá? Então, todos vocês terão o direito a um certificado de participação nessa palestra, que pode contar a CG ou não, né, dependendo do horário de aula. Outra coisa é que o professor Claudinei já falou que no final haverá uma lista de presença de todos que estão aqui hoje, né, para poderem assinar também, tá? Comprovando a presença aqui no evento. Outra coisa, quem está promovendo esse evento são dois cursos, né, em primeiro lugar, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né, que é o CST, tá? É um curso superior de tecnologia. E juntamente com o curso de sistemas de informação. Então, os dois cursos em conjunto, né, convidaram o Adolfo para falar um pouquinho para a gente aqui sobre a trajetória dele, tanto acadêmica como profissional. É uma trajetória muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvi-lo, né, e vai ser muito motivador para todos que estão aqui, porque eu esperava chegar onde ele chegou hoje, né, então eu acho que é muito inspirador, tá? Vou deixar o professor Claudinei falar um pouquinho também, antes de a gente passar a palavra para o Adolfo. Boa noite a todos aqui no auditório, né, e que estão conectados aí pelo link do evento. Agradecer muito ao Adolfo aí pela disponibilidade, né, um prazer sempre receber nossos ex-alunos, né, temos muitos aqui como professores hoje, né, com grande destaque aí também no mercado de trabalho. Então, uma satisfação muito grande, né, embora remotamente, né, mas com muita alegria e satisfação, né, os cursos de tecnologia, análise, desenvolvimento de sistemas e sistemas de informação, né, nós temos aí muitas convergências, então acho que a sua fala vai ser muito boa, né, tanto para o pessoal de ADS quanto de SI, e agradeço muito aí a sua disponibilidade. Boa palestra, muito obrigado. Pedro, como falou, né, meu nome é Adolfo, eu sou um ex-aluno da PUC, é uma honra para mim estar aqui hoje podendo falar, ter transitado de aluno e hoje estar aqui falando, é uma honra realmente. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. e eu queria falar nessa noite, né, para vocês, como o meu trabalho final de conclusão de curso, né, o TCC, ele me deu uma mudança de carreira, né, moldou alguns elementos da minha carreira para me trazer na área que eu atuo hoje, que é uma área que é um pouco diferente, né, totalmente ligada à engenharia de software, mas ela lida com alguns aspectos diferentes do ambiente de desenvolvimento de sistemas. Opa, meus slides aqui. Eu não estou vendo, cortou um pedaço, não estou vendo se o slide passou, mas eu vou imaginar que sim, na página branca agora. Bom, eu vou falar sobre, né, a formação que eu tive, né, depois eu vou abrangir, né, tecnicamente com vocês, né, o desafio que foi o TCC, quais os elementos que me motivaram a fazer ele, como eu fiz, né, qual foi o resultado do TCC, e como isso alterou a minha carreira profissional, como isso guiou hoje as escolhas que eu faço quando eu vou aplicar para alguma vaga no mercado, quais são os elementos que eu procuro que me satisfazem como desenvolvedor. Vou falar sobre observabilidade de métricas, né, que tem tudo a ver com o meu atual trabalho. Vou falar um pouco de como isso tudo, né, amarrado, fez com que eu acabasse trabalhando na FENG, vou explicar aqui como é a FENG, né, e vou abrir para perguntas no final, beleza? Bom, então, eu sou um ex-aluno, né, eu comecei o meu curso na PUC em 2003, o curso de Sistemas de Informação, ele era muito novo na época, tinha acabado de se formar por curso de sistemas no São Gabriel, e eu me formei em 2014, então eu não sou um aluno convencional, né, que se graduou aí em 4 ou 5 anos. Eu tive aí um tempo de 11 anos, não fui jubilado, meu maior medo era ser jubilado, né, nesse processo. O meu curso, ele teve uma extensão tão grande por causa do... porque eu me transferi para Porto Alegre, e nesse período eu fiquei trancado o curso, eu tranquei ele por 6 anos. Por isso que existe esse gap aí. Eu lembro quando eu comecei o curso, tinha saído o Exterminador do Futuro 3, e quando eu formei, estava saindo o Exterminador do Futuro 5. Esses são marcos que tem na minha cabeça para eu lembrar de quanto tempo foi. Assim que eu me graduei, né, eu fui trabalhar numa empresa chamada AveniCode, e quase que imediatamente, por uma coisa, um presente do destino para mim, eu fui ofertado para mudar para os Estados Unidos. Eu gosto de salientar que eu não tinha o inglês fluente quando essa oportunidade surgiu, o que é interessante, e eu espero que motive muita gente a não ficar achando que o inglês precisa ser fluente, precisa ser perfeito. Eu tinha o inglês, vamos chamar ele de educacional, né, que você consegue ler artigos, você consegue falar uma coisa ou outra, mas eu fui com a cara e com a coragem para fazer entrevista e passar. Em 2015, então, eu cheguei em São Francisco, trabalhando por essa empresa AveniCode, depois de alguns anos trabalhando nessa empresa, uns quatro anos, eu fiz o meu primeiro processo seletivo numa FANG, que foi a Netflix, que foi a Netflix, no sistema de migração de plataforma de estúdio deles. Eu fui atuar no... Eu fui fazer de novo um processo seletivo, só para ver como é que seria, na meta, né, que é o Facebook. E eu passei, né, para a minha surpresa, também eu vou explicar lá no final as etapas que existem no processo, mas eu passei na meta. Hoje eu atuo... Até semana passada, eu era um production engineer, que tem tudo a ver com observabilidade em sistemas distribuídos. E hoje eu estou transitando para a área de software engineer, que eu agora sou parte da equipe de linguagens nativas, né, C++, Rust, Go, Java, são linguagens que a gente tem suporte ferramental para otimização de compilação. A apresentação já consumiu. Deixa eu compartilhar de novo. Aparecendo? Não. A apresentação saiu. Vou compartilhar de novo. There we go. Voltou. Beleza. Desculpa aí o contratempo, espero que... Bom, então, eu trabalho na meta, então, na parte de otimização de linguagens nativas, otimização de compilação e ferramenta. Bom, como o estudo começou, né, como essa parte de otimização e ferramentas surgiu na minha vida? Eu lembro que eu trabalho desde 2003, né, já tem aí 20 anos na área, e no pasar desses anos desenvolvendo software, em algum ponto perto da minha graduação, ali por meados de 2013, talvez 2012, eu comecei, depois de desenvolver vários sistemas, né, desenvolver vários CRUD, se eu vou usar esse termo, desenvolvia sistemas para a empresa chamada PowerLogic, a gente fazia muitos sistemas para o governo, e o maior problema do sistema não era desenvolver ele, era a operação. Então, qual que é o principal problema na operação? É você saber o que está acontecendo, né, o sistema está rodando com usuários acessando ao vivo, hoje em dia existem métricas, existem painéis, né, de administração, que você vê todas as métricas relacionadas a isso, mas há 10, mais de 10 anos atrás, isso não era uma coisa convencional quando você estava fazendo implantação de sistemas. Você entregava o software, fazia a implantação de um sistema, e a operação era meio que está funcionando, né, e é isso aí, ficava todo mundo feliz. Assim você fazia uma manutenção, fazia uma nova release de um sistema, às vezes aconteciam bugs, né, e o desenvolvedor tinha que tentar emular na máquina dele, né, e isso que a gente também faz hoje no nosso dia a dia, não muda tanto não. Mas, naquela época, eu, depois de alguns anos já desenvolvendo, eu fiquei um pouco chateado com esse modelo de debug, você faz o debug na sua máquina, tenta replicar o problema. Eu queria responder duas perguntas, né, toda vez que alguém me perguntava o que aconteceu, por que um bug surgiu? Esse, eu queria responder essa primeira pergunta da setinha verde, que é quanto tempo uma operação no sistema demorava? E a segunda pergunta é por que que aconteceu um erro, qual que é ele, e qual que é o contexto que envolvia esse erro, né? E para poder obter essas informações, a gente precisaria que dentro do código do sistema existisse métricas, né, para extrair, tanto como que a execução dele estava sendo feita, e para poder armazenar isso de alguma forma, me dar essa informação. bom, então, a primeira vez que eu me fiz essas perguntas, né, dentro de alguns sistemas que a gente desenvolvia, era muito comum você ir espalhando, igual está escrito aí, espalhando as suas métricas no código. Qual que é o problema de espalhar as métricas no código? O código, ele não tem uma função, um módulo, né, ele tem centenas, é um macarrão, você tem uma quantidade de código, e cada sistema, ele é diferente um do outro. Então, o problema, ele ainda permanece. Como responder essas duas perguntas? Quanto tempo a execução de um fluxo dentro de um sistema demora? E caso aconteça um erro nesse fluxo, como identificar o que aconteceu naquele cenário? Como se você pudesse pausar um filme, né, e falar assim, deixa eu voltar três segundos para eu tentar ver cena a cena o que estava acontecendo que ocasionou esse erro aqui. Então, essas duas perguntas que eu tinha, eu levei ela para o Pedro na época, eu falei, Pedro, professor, eu queria muito desenvolver o meu TCC numa forma de automatizar esse processo. Por quê? Eu posso muito bem ir no código de um sistema que você tem acesso, né, e inserir nele linhas de código, né, como essas linhas verdes aí, para poder adicionar contexto e métricas. Certo? O problema é que amanhã, depois que você desenvolveu uma nova feature no sistema, você vai ter que lembrar que você tem que adicionar isso também nesse novo, essa nova feature que você adicionou. Então, e se você desenvolver um novo sistema que não tenha isso, você vai ter que lembrar de adicionar esse requisito, né, ortogonal, né, não funcional na aplicação, você vai ter que constantemente lembrar o pessoal da equipe que precisa adicionar isso. só que todo o sistema, então, né, como eu disse, ele é um fluxo complexo, um embaranhado, e naquela época, ali em 2000 e, talvez 2013, 2014, já perto ali da graduação, já era comum se falar de separação de aplicações front-end e back-end e desenvolvimento de microserviços. Então, isso aí adiciona um outro complicador, que além de ter um fluxo em um sistema, você tinha fluxo em vários outros sistemas e eles se comunicavam, né, e esse problema, ainda assim, não respondia a minha pergunta, como é que eu vou automatizar a identificação de fluxos, de erros, de metas, dentro de qualquer sistema de forma automática, sem eu ter que ficar escrevendo código. Então, esse era o tema do TCC. Isso não tem muito a ver com o desenvolvimento normal, né, de um sistema que é, vou gravar um registro no banco de dados. Vai até o banco de dados e grava. E, normalmente, depois que você, né, pensou nesse esquema de métricas, por que que eu ficava me perguntando isso? Por que que essa pergunta se tornava importante para mim? Porque eu gostaria de ter visibilidade em tudo que estava acontecendo no sistema, certo? Seja ele, quantas requisições estão acontecendo, porém, quando você entra dentro do código, né, método a método que está sendo executado, era sempre uma caixa preta. Eu não conseguia extrair números de dentro da execução dos fluxos. Então, essa era a pergunta, né, que eu levei para o Pedro. Será que é possível automatizar, assim como a gente tem coletores de métricas, né, para camada de rede, existia uma forma de fazer coletores de métrica para dentro da execução do código, função a função, extraindo todas as informações possíveis para nos dar métricas, eventos, né, para me dar a quantitativa quantas vezes um determinado evento acontecia, sem ter que adicionar nenhuma linha de programação no sistema. E podendo fazer isso em sistemas distribuídos, a gente ia ter esse outro dashboard aí, esse outro gráfico, que é, quando um sistema, um microserviço chama outro, né, eu teria visibilidade, então, de como que aquele espaguete que a gente cria interage com os outros microserviços e onde que poderia estar algum tipo de gargalo, identificar performance, identificar possíveis erros. Bom, então daí surgiu a ideia do TCC. O TCC, o nome foi, uma brincadeira minha, chama Gilotrack, porque Gilotrack, porque é amargo, era um problema que na engenharia de software, poucas pessoas queriam, na verdade, talvez atacar esse problema. Existem alguns fatos, né, porque que isso é um problema difícil de atacar, eu vou falar mais ali na frente, mas a ideia do TCC era desenvolver uma ferramenta para automatizar a inserção de, ou a extração de métricas e de fluxos, né, de gráficos da execução do sistema de forma automática, né, sem você ter que ir lá e alterar o código fonte do seu sistema. Então, é uma ferramenta poderosa, você vai ter observabilidade em cima de qualquer sistema que você desenvolver de graça, né, só plugando essa solução aí. O TCC, ele foi desenvolvido em 2014, eu terminei ele nesse mesmo ano, e eu formei no semestre seguinte, ali em 2015. A solução implementada, tem um link aí do GitHub, não sei se roda hoje, né, já tem umas 10 anos aí, tem que ver se está up to date. Bom, e como que era a solução? A solução, quando eu cheguei para o Pedro com essa proposta, eu falei, olha, eu trabalho com Java, né, já há alguns anos, e eu sei que no Java eu tenho essa, eu vou ter essa habilidade de inserir dentro dele, essa automação. O Java, né, é só um contexto aí para explicar, ele funciona, você tem arquivos, né, que são o seu código Java, que dentro dele tem os bytecodes, que são os mnemônicos, o assembly, né, o equivalente a isso, e a JVM, ela pega esses, né, bytecodes e ele executa, né, se ele é lá o seu Hello World. Qual que era a ideia por cima do TCC? Bom, se a minha ideia é automatizar, né, esse fluxo, ali, no momento que a JVM está lendo o seu sistema, o seu código Java, e carregando ele o bytecode dele, que é o código que você escreveu, né, na forma já compilada, para executar, antes de ele entregar isso para a JVM, o Gilotrack iria entrar em ação, iria pedir a JVM para pausar, faria uma leitura, né, do seu código, né, do bytecode que está ali, e iria fazer inserções de funções automáticas, né, para poder fazer a extração de métricas de contexto, e gravar, e fazer a gravação do sistema. Então, é como se você estivesse gravando um vídeo, mas, né, você para a cena, e insere as câmeras em todos os pontos possíveis de forma automática. É meio que isso. Então, esse é o contexto, essa era a proposta do TCC. E por que que isso é diferente? Por que que isso moldou a minha carreira? Por que que, e fazer essa implementação dessa forma, quando eu estava desenvolvendo aplicações, né, que vai e grava no banco de dados, esse é o fluxo normal, eu comecei a me interessar mais por essa área de performance, por essa área de desenvolvimento, de entender como que a linguagem funciona, como que o sistema é executado, né, como que você pode interferir na execução do sistema, não estava tão preocupado jamais com questão de banco de dados. De, de, hoje em dia, né, APIs, REST e esse tipo de coisa. Bom, eu implementei o TCC, né, ele foi implementado, é, e eu acabei descobrindo um problema. Na implementação. Qual que foi o meu problema? Bom, eu tenho uma aplicação aí, na esquerda ela tem o banco de dados, né, uma aplicação, na época, eu tinha, era alguma aplicação que eu usava no trabalho, que eu comecei a instrumentar as aplicações do trabalho, né, para ver se, para validar o meu, a minha ideia, a minha automação. A aplicação do trabalho que tinha na época, ela tinha ali o custo, né, de fazer inserção no banco, atualização, de, em média, de 5 megabytes por minuto, esse era o custo de tráfego de volume de dados, né, quando os usuários estavam usando o sistema, e esse era o custo do sistema, relativamente barato. Porém, quando eu instrumentei e comecei a enxergar e a, e a gravar toda a execução de cada método no sistema, é, só essa gravação, né, de logs, e a de logs também é uma outra, mas só essas gravações, elas geravam em torno de 1 gigabyte por minuto, né, ou seja, a instrumentação da aplicação, ela gerava um volume, método no sistema, é, só essa gravação, né, de logs, e a de logs também é uma outra, mas só essas gravações, elas geravam em torno de 1 gigabyte por minuto, né, ou seja, a instrumentação da aplicação, ela gerava um volume, é, 200 vezes maior do que o volume da própria aplicação, e, isso, né, quando eu apresentei isso na empresa, eles falaram assim, uai, mas você, é, vai gastar todo o nosso recurso computacional gravando métrica, mas e o sistema? Então, eu vi que, apesar de ser possível de fazer essa instrumentação, é, começou a ficar difícil de escalar, essa solução, essa automação, porque ela gera dados demais. Bacana. Bom, depois que eu terminei o TCC, é, eu fui e falei assim, então, como é que eu posso escalar esse problema, né, é, eu não, desde que eu tenha uma aplicação qualquer, como é que eu posso fazer uma, uma arquitetura, um design, que eu conseguiria lidar com o volume de dados que é gerado, certo? É, então, nesse, nesse, nesse diagrama aí, vocês estão vendo, é, é um design simples na aplicação, que faz coleta de, de, de logs, e, de métricas de um sistema, sistema qualquer, é, a forma como a coleta de métricas é feita através, através de um agente, nesse caso aí, o agente era o, o Gilotrack, né, Gilotrack rodava ali dentro da JVM junto com a aplicação, e ele fazia a extração, então, né, depois que faz a manipulação de bytecode, code de eventos e métricas, e tudo seria enviado para um, hoje, né, eu atualizei um pouco o diagrama para, por exemplo, hoje, é, utilizaria ali um modelo de Kafka, né, que seria um message stream para poder fazer coleta em grandes quantidades de, de eventos, de, de dados. É, em vez de armazenar aquele, aquele 1 giga, né, de informação por minuto, que seria simplesmente gravar tudo o que acontece na aplicação, é, os consumidores, é uma outra aplicação, e essa aplicação, ela, o papel dela é poder fazer uma pré-seleção, um filtro, em cima daquilo que é necessário guardar, daquilo que é relevante para o sistema, no caso, erros, por exemplo, são muito relevantes, você quer saber, e agregar métricas, e guardar, é, num, num storage, numa ferramenta de storage, que pode ser um Elastic Search, existe algumas outras de mercado, para você poder fazer a indexação e armazenar todos esses eventos. É, então, esse aí foi o design proposto para uma aplicação final, né, para uma arquitetura, né, para um sistema, para fazer a coleta de qualquer aplicação, e o que que, o que que eu pensei na época? Eu falei, bom, depois de fazer essa proposta na empresa, né, ainda no Brasil, é, eu pensei que, falei, isso é uma coisa interessante para o mercado, eu vou produtificar isso, vou transformar isso num produto, depois de ser aprovado no TCC, obviamente, passei, né, a faculdade, é, me permitiu, então, eu me graduei, e eu fui para o mercado com, com essa ideia, falei assim, como é que agora eu quero trabalhar lidando com performance e observabilidade de sistemas, é, claro, é, desenvolver, é, desenvolver APIs, desenvolver os microserviços, faz parte, às vezes, do desenvolvimento, ok, mas toda vez que eu chegava num, num determinado projeto novo, eu sempre buscava, é, quais são os elementos, né, quais, quais partes da arquitetura ortogonal ali, que eu posso atuar, né, que tem a ver com performance, por quê? Porque esses elementos de performance, essas métricas, elas nos dão a visibilidade, é, da execução do sistema, ao vivo. Bom, aí aconteceu o seguinte, eu fui para o mercado, com a ideia de criar esse produto, que seria, é, esse elemento, é, fiz a proposta, e, quando eu propus em criar uma empresa, para criar, então, esse produto, eu descobri que a minha ideia, ela já era velha, na verdade, eu não tinha descoberto nada novo, né, o mercado já tinha soluções desse, 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 desse modelo. Então, na época, talvez não tinham todas essas empresas, mas hoje em dia, por exemplo, esse modelo, né, esse problema, é, ele já é, existem várias aplicações, que trabalham e atuam nele, Dynatrace, Splunk, AppDynamics, esse somológico novo, são todas ferramentas, né, plataformas, o qual você, de alguma forma, vai plugar a sua aplicação, e ela vai, é, adicionar agentes e instrumentação, para extrair todas as métricas, e visibilidade da sua aplicação, de forma automática, para você. Bom, qual que foi, bom, então eu falei, eu, eu tinha dois, dois, dois momentos, né, ou eu vou trabalhar com isso, nessas empresas, ou eu vou desenvolver a minha própria plataforma, né, e seguir em frente. Porém, como eu citei lá no começo, eu tinha acabado de, de aceitar o emprego na Avenue Code, e eu vim para os Estados Unidos, trabalhando na empresa, chamada Fenerix, pela Avenue Code. E na Fenerix, é, qual que, ah, é importante também falar, porque, essas empresas de mercado, elas têm um, acho que a cidade está passando, agora foi, essas empresas de mercado, elas têm um custo, e esse custo, ele pode facilmente chegar na casa de milhões de reais, fácil, é muito, é muito fácil você, gerar volume de métricas no seu sistema, e o custo chegar na casa de milhões de reais. é, então, é, eu, 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 acho que alguém tem, não está no monte, obrigado. Então, como o custo, né, para uma empresa, de simplesmente adicionar essa ferramenta, que pode escalar e gerar quantidade de dados muito rápida, e é caro, é, às vezes, a empresa aceita, né, fazer o desenvolvimento, né, dessa arquitetura, é, usando ali um message queue no meio, né, então, é muito, é muito comum empresas falar assim, é, propor o desenvolvimento dessa ferramenta ali. Então, foi isso que aconteceu. Na primeira, na minha primeira empresa que eu vim trabalhar nos Estados Unidos, né, outras pessoas já estavam propondo uma arquitetura semelhante para lidar com eventos, é, e eu aproveitei, né, o ensejo para falar em por que não adicionar, né, uma plataforma para a gente escolher observabilidade e métricas dos sistemas, e para poder, né, para poder ajudar a operação. Por quê? As métricas e observabilidades, né, elas, elas vão te dar, né, visibilidade durante a operação. O sistema está rodando, você sabe exatamente tudo que está acontecendo. Qual o método que foi adicionado, que aumentou a latência num certo sistema. Você tem visibilidade em tudo isso. É muito fantástico você ter isso de forma metrificada, mas é caro, né, como a gente viu. Então, quando eu fiz essa proposta, né, a gente estava preocupado em lidar com seis elementos. O sistema, a gente queria prover métricas no sistema para poder acompanhar a disponibilidade dele. Você quer saber quando que o sistema, né, saiu do ar, se saiu. Ou, no caso de você ter aí diversos microserviços, qual satélite do seu microserviço ali que está com algum problema. Performance. Identificar gargalos. Essas métricas, ela vai te ajudar a identificar se você, por exemplo, numa versão específica, alterou ou adicionou uma nova função, um método, um módulo, do qual esse módulo tem um custo, né, de execução muito maior do que você esperava. Às vezes no teste ali, correu tudo bem, mas na execução, o custo de execução dessa função é muito caro. Você fazer um monitoramento disso, né, você receber alertas caso alguma dessas coisas aconteça em produção. Um outro elemento importante, escalabilidade. Em alguns elementos dentro, né, do seu sistema, se você está tendo muita requisição para aquele recurso, você escala, você quer, né, se você tem uma arquitetura elástica, você pode ativar, né, o, 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 seu auto-scaling, não sei, a Azure, a Amazon, cada um tem o seu modelo de fazer, é, escala elástica, mas aí você adiciona máquinas, né, adicionais de aplicação para executar, para aguentar o volume que você está recebendo. Mas, às vezes, nem se, essas métricas nem sempre estão visíveis na ponta, quando você está identificando tempos de requisição, você quer identificar em baixo nível, é, por exemplo, quando você tem consumidores, sistemas batch, eles não são sistemas que estão expostos para requisição, você também tem que controlar qual que é a latência, se você precisa escalar eles ou não. É, manutenção, né, as métricas, elas vão permitir, quando você faz o release, é o modelo de CI hoje em dia, já é maduro, é, CI, CD, DevOps, já é maduro para, para adicionar releases e as métricas, elas acompanham se uma release teve, é, mudança de latência ou não, e, a parte que era importante, que do TCC eu tirei e eu trouxe a minha carreira, era, eu sempre queria trabalhar, eu ainda pretendo, é, automatizar todos esses processos, né, quanto mais automático, se tornar menos trabalho, eu tenho que ter mental de poder fazer essa avaliação. Essa automação, ela não é o, ela não, não se dá através do desenvolvimento do sistema, né, ela é através do desenvolvimento de ferramentas, né, de bibliotecas, esses instrumentadores, esses agentes, eles são outros tipos de software que você desenvolve. Então, eu sempre procurava vagas, que atingiam, que eu precisava, que eu poderia mexer com essas seis áreas, né, especificamente com essas seis áreas. Bom, então, como que essas áreas, elas se entrelaçam? Você tem o desenvolvimento, né, um engenheiro de software, né, normalmente você vai lá, desenvolve as features, seja ela, no caso da meta, o Instagram, o WhatsApp, né, você vai fazer o desenvolvimento das features, você tem a arquitetura, às vezes o sistema, ele é composto por, em alguns casos, né, dezenas, né, ou mais, para não dizer, centenas de serviços diferentes, dependendo do tamanho do sistema, e você tem a infraestrutura que você precisa prover. Então, o engenheiro que decide, né, trabalhar com aquelas, com aqueles seis tópicos nessa área, aqui no mercado americano, por exemplo, a gente tem o nome de production engineer, ou site reliability engineer. O SRI, ele é uma nomenclatura que o Google criou, o Google que criou esse profissional, essa role. O production engineer, ele é meio que específico, por exemplo, da meta. E esse tipo de profissional, ele está posicionado no meio dos três elementos, né, ele tem que ter o conhecimento, tanto da arquitetura, quanto do desenvolvimento, quanto da infraestrutura, porque ele vai desenvolver, sim, automação, ele tem que ter total conhecimento de todos os elementos da arquitetura, do design, desses sistemas, e ele tem que ter um domínio em cima de como que a infraestrutura funciona, porque ele vai trabalhar exatamente em extrair métricas e fazer observações em cima da infra, para poder tomar decisões ou automatizar processos nela. Então, esse profissional, que é o SRI ou o PI, no caso, né, a meta, ele, é, ele está diretamente atrelado com a observabilidade. Então, lá em 2014, 2013, quando eu decidi fazer o TCC na área, eu, é, pivotei, falo assim, eu, eu quero trabalhar, o TCC, ele abriu minha mente para que esses elementos, esse, esse fator ortogonal do desenvolvimento, né, da engenharia de software, é tão importante para não dizer mais, né, óbvio que não é mais importante que as features, porque são elas que os usuários usam, mas, o usuário só vai ter uma experiência, né, é, sem nenhum estresse para ele, sem, sem, ele vai ter uma experiência saudável, se todos esses elementos, né, forem abordados. Então, esse engenheiro, né, que lida com a, que lida com a operação e tem conhecimento de todos esses elementos e extrai metrificação, ele é um funcionário muito importante para a operação. É, eu poderia aqui adicionar as palavrinhas, DevOps, né, na meta, e no Google, e em outras FEMs, não existe esse termo, a gente não usa internamente, normalmente usamos como site reliability, é, e, então não vou adicionar isso na sopa de letrinhas, mas é importante lembrar que são engenheiros. Bom, é, quando eu cheguei, então, nesse, nesse patamar aí já, nos Estados Unidos desenvolvendo, um primeiro sistema que tinha observabilidade, né, eu esbarrei no seguinte problema, não problema, é um problema pessoal, né, eu queria mais, eu falei, bom, bacana, eu estou metrificando aqui aplicações, eu tenho aqui 10, 15 máquinas, em alguns casos, até 100 máquinas, né, eu faço, eu desenvolvo ferramentas, né, instrumento todas elas, mas eu queria mais, qual que é o próximo passo? O próximo passo, para mim, foi me perguntar, eu posso ir além, por quê? O volume de dados que é gerado ali é grande, né, e isso, eu citando ali as empresas que oferecem soluções para esse problema, né, eles são caros, por quê? Porque a quantidade de dados é muito grande, então, eu pergunto, me perguntei, qual que é o limite de escabilidade que eu consigo ir, né, o quão grande eu consigo, qual que é o maior cluster que eu consigo fazer, é, metrificação, né, em runtime, existe um limite, será que eu, será que alguma empresa no mercado tem um limite de quantidade de máquinas que elas rodam? e a minha resposta como eu estava no Vale do Silício foi muito clara, né, as FANGs, né, a FANG, eu acho que a imagem exemplifica, FANG é o primeiro nome de cada grande empresa do mercado, né, o Facebook, a Amazon, a Apple, o Netflix e o Google, essas empresas, elas têm um scaling, né, num nível assustador, né, num nível muito grande, por quê? Elas têm, em alguns casos, bilhões de usuários, que é o caso do Google e do Facebook, até da Amazon, eu poderia dizer, não tenho dados internos da Amazon, essas empresas, os sistemas que elas rodam, né, rodam na casa de milhões de containers, né, não são, não são uma, um cluster de 10, de 15 máquinas, né, você vai ter aplicações ali que executam, em alguns casos, milhões de instâncias dela mesma, então é um scaling que assusta, e essas métricas, esses dados que você está, fazendo a gravação dele em real time, vai gerar ali, em alguns casos, exabytes de dados, é um volume, mil petabytes, né, é difícil para a mente mensurar um volume de dados tão grande, mas esse volume de dados existe. para lidar com esse novo modelo, eu tive que, mais uma vez, tentar entender da área, né, quais tipos de algoritmos eu precisava saber para poder achar uma vaga nesse tipo de empresa para lidar com esse tipo de problema. como que funcionaria a entrevista de design, né, então eu tive aí que fazer uma reciclagem, então só voltando aqui, lá do TCC da pergunta, como que eu vou conseguir observar sistemas, pegar os dados desse sistema e armazená-los e ter essas métricas de grande volume de forma instantânea, eu tive que tentar renovar ali algoritmos que eu sabia para lidar com esse volume de dados, né, existe algoritmos para você lidar com petabytes em memória, né, essa pergunta, não só, ah, eu tenho uma lista, eu tenho um map, um hash map, né, o quão grande essas estruturas precisam ser, eu preciso entender novos algoritmos para poder lidar com essas estruturas? Sim, né, existe alguns algoritmos para lidar com estrutura nessa escala, né, o meu problema agora eu queria buscar algo que tivesse escala, então eu tive que procurar algoritmos que lidavam com escala, aprendi algum deles na faculdade? Sim, eu lembro que alguns deles, né, eram citados ali na aula, mas na época você passa direto por eles, né, mas eu sabia que eles existiam. É, o system design, né, como eu mostrei lá a arquitetura do sistema para fazer a coleta, ele começa a expandir, né, especialmente para você, por exemplo, fazer o armazenamento de exabytes, né, você vai começar a ter regiões, né, que você está distribuído no globo, você tem tráfego de rede nesse, né, de forma distribuída, alguém citou no chat aí, map reduce, exatamente, é um algoritmo, bitmap, é um outro algoritmo, a gente tem aí bloom filters para poder fazer implementação de índices, então você tem que se tornar, você tem que conhecer que esses elementos existem para você adicionar ele no seu design, né, para você começar a pensar na solução usando esses algoritmos como parte da sua solução, para você entender que você consegue ter escala, né, é, e o elemento que eu acho que foi principal e primordial, né, para o meu sucesso no mercado aqui, né, na FENG, é algo diferente, que é esse aí, o Couture Fits, né, que no caso foi a curiosidade e a liderança, é, por que curiosidade? Por que que eu coloquei essa palavra aí? Se você for pensar o TCC, quando eu fiz a pergunta, ela conversava com o Pedro a respeito do, isso era possível? Será que tem isso? Será que eu consigo fazer? Eu tinha uma incomodação quando eu desenvolvia, quando eu trabalhava, não tinha nada que solucionava aquele problema para mim, eu não tinha a mínima ideia de como fazer, mas eu queria, eu tinha a curiosidade de falar assim, eu consigo transformar a linguagem de programação se for necessário para atender essa necessidade? Essa minha, essa minha dor, né, então, essa curiosidade, ela, dentro das FENGs aqui, onde eu trabalho hoje, especialmente, eles te levam a questionar aquilo que você tem como, né, definido. Ah, eu vou desenvolver um design com produtos, de mercado, vou instalar um banco de dados, vou instalar um índice, vou instalar servidores, vou usar tal linguagem, porque já está tudo pronto, ou eu consigo criar algo melhor? Será que eu, será que para a escala, né, tem aqui, eu consigo criar algo? E como que eu vou fazer isso? Eu consigo, talvez, usando os algoritmos que são conhecidos, mesclar eles e desenvolver uma solução nova que ninguém nunca criou, né, um exemplo disso, é, é, o banco de dados Cassandra, por exemplo, ele foi desenvolvido, né, pela meta, né, um sistema ali, é, um banco de dados colunar, não convencional, ele é um mix de storage documento mais colunar, alguém pensou, alguém tinha um problema, teve essa curiosidade, falou, eu vou fazer isso. Então, nessas empresas, além de você lidar com as features convencionais, ah, vou adicionar aqui uma API, vou adicionar uma chamada, se você se questionar para problemas maiores e falar assim, será que eu consigo é, alterar a forma como o encoding é feito? Se você se perguntar isso, essas empresas, elas, elas, elas querem você, você é o perfil de engenheiro que elas querem ali dentro, né, e por que liderança? Porque ao questionar, né, ao você levantar e você ser curioso e perguntar algo que não, ainda não foi solucionado, você é o líder daquela questão, né, você fala assim, eu vou tentar conversar pessoas ao meu redor, né, engenheiros de software que estão ali no satélite da minha equipe, ou não, ou em outras equipes, a comprar a minha ideia, você vai fazer experimentação, vai, vai, vai validar o seu, a sua ideia e vai, é, convencer, às vezes, até formar uma equipe, né, é muito comum você formar uma equipe a partir disso. Então, esses três elementos aí eu estudei, é, antes de fazer o processo seletivo, não vou, não vou dizer que estudei muito, não, né, que, é, existem ferramentas, né, vocês devem conhecer aí, MeetCode, HackRank, que você entra para fazer coding de algoritmos, lá dentro deles tem explicado, existem livros de system design, né, do Alex Chu, por exemplo, são livros conhecidos, é, e esse do cultural fit é simplesmente, você é curioso, se você quer fazer perguntas de coisas que não é convencional, de que algo que o mercado não tem, você tem a curiosidade e, às vezes, né, até o interesse de fazer e criar do zero, é, eu, eu diria que você tem uma chance muito boa de entrar nessas empresas. Bom, é, a parte de perguntas, né, que eu vou abrir agora, é, então, eu espero que ficou bem claro aí que a ideia do meu TCC, né, lá com o Pedro, em 2013, mudou a forma como eu pensava sistemas, né, os problemas que eu, que eu olhava, antes eu olhava em API, mas agora eu comecei a olhar outros elementos, né, requisitos não funcionais do sistema, e isso alterou a minha carreira de forma que eu passei a buscar emprego em empresas que tinham esse tipo de problema, e depois que eu busquei empresas com esse tipo de problema, eu passei a buscar empresas onde eu conseguia escalar esse problema, eu falo, não, eu quero, eu quero maior, mais máquinas, mais máquinas, mais máquinas, é, então, se eu não tivesse feito essa pergunta lá atrás, que motivou esse TCC, talvez eu estaria, né, numa outra área que seria desenvolvimento de sistemas, né, ok, normal também, é, e não teria, né, terminado aqui onde eu estou hoje, é, eu hoje trabalho numa equipe, provavelmente todos, todos os meus, é, outros colegas de trabalho são PHDs, né, na área de compilação, é, eu tenho a graduação da PUC, é, mas eu tenho, eu fui, fui construindo a experiência nessa área, né, ao longo dos anos, né, para fazer valer ali, por eu não ter, por exemplo, PHD na área ainda, é, e é isso, agora eu posso abrir por perguntas, se alguém tiver perguntas a respeito do processo da FEM, ou qualquer coisa que eu possa falar do TCC também, espero não tomar a pau no TCC agora, né, me ouvindo aí? Pessoal, eu acho que antes de começar com as perguntas da plateia, tem só uma pergunta rapidinha aqui, Adolfo, que está aqui na, no chat aqui, que é o seguinte, qual foi o tipo de visto que você conseguiu de trabalho no Zewa, né, IB2, NIW, I1B, qual que foi o tipo de visto que você conseguiu para trabalhar aí? Acho que é questão que você sabe, é tão curioso. Existem dois vistos mais comuns de trabalho, né, que é o L1 e o H1B. O L1 foi o que eu vim, né, como a empresa que eu trabalhava na época tinha uma filial no Brasil, e eu era gerente, né, gerente técnico nessa filial, depois de um ano trabalhando na empresa, ela pode te transferir, como, gerencialmente para, para matriz ou para outro lugar, né, então no caso o L1 foi por causa dessa transferência. É diferente do H1B, porque ele tem loteria, o H1B se aplica ali em abril, e existe uma loteria, se você vai ser sorteado ou não, eu entrei na loteria na época também, antes da aplicação do L1, não fui sorteado no H1B, né, não consegui ser aprovado, sei lá, no bingo deles, e aí a empresa então falou, então a alternativa para a gente é aplicar o L1. O L1 ele é instantâneo, você não precisa esperar abril e ser aprovado em outubro, em qualquer momento você pode aplicar, a empresa pode aplicar para você, só que você tem que ser um funcionário há provavelmente mais de um ano para que isso aconteça. Obrigado, Adolfo. Pessoal, perguntas aí da plateia presencial? Eu estou vendo uma pergunta aqui, como ficar de olho nas oportunidades de contratação nessas empresas? no momento, né, pós-Covid, a Meta, por exemplo, ela não está trazendo a contratação, mas eu lembro que antes de Covid ela fazia processo seletivo no Brasil e aplicação de visto, só você entrar no site de carreiras da Meta, por exemplo, e lá eles teriam vagas onde eles fariam sponsorship de visto, se você passa no processo. o Google, eu sei que existe o Google em Belo Horizonte, né, por exemplo, então o Google está aí perto de casa, é só entrar no site deles, tem processo tanto de estágio quanto de vagas normais. Eu sei que o Netflix, não sei se ele tem engenharia no Brasil ainda, eu sei que ele tem escritório em São Paulo, mas eu não sei se ele, não recordo se ele tem a parte de engenharia, só correr lá no site dar uma olhada se eles têm vagas de engenharia localizadas no Brasil. A Amazon eu sei que tem engenharia no Brasil e qual que é a outra? A Apple. A Apple eu não tenho a mínima ideia, não tenho acesso a saber. Como está a minha pesquisa em relação a este tema atualmente? Como eu citei ali, eu migrei de área um pouco, agora eu estou na área de performance específica. Então, depois de lidar com a metrificação, eu fiquei muito interessado em ir mais a fundo ainda na linguagem Java, na JVM, lidar com JVM TI, lidar com otimização de fluxos de compilação, detecção de compilação em runtime, fazer substituição daqueles blocos. Essas otimizações, elas fazem aceleração, por exemplo, pode parecer que não, mas existe aceleração de compilação para fazer machine learning, existe, por exemplo, instruções na CPU, que elas são específicas para lidar com matriz. Então, tem como você fazer otimizações, sim, em Java, para poder usar nativamente esses elementos da CPU que fazem elementos o uso de matriz, multiplicações de matriz para fazer treinamento de modelos. Então, eu estou focado no momento lidando com performance e otimização na linguagem para esses fins. tem alguma pergunta aí da plateia? Sim, Pedro. A gente vai mesclando, viu, Adolfo? Beleza. O chat da plateia. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte. Você falou que é uma pessoa muito curiosa, que você tinha um problema para ser resolvido e que você precisava achar uma solução para isso. só que isso aconteceu principalmente depois do seu TCC e você já foi trabalhar na área e percebeu que gostaria de aprofundar nesse assunto. A primeira pergunta é eu queria saber como que foi o processo de aprendizado para obter as respostas que você chegou uma vez que você já não estava na faculdade. Então, você teve alguma fonte e contatou algum desenvolvedor ou procurou na internet porque a internet é uma mutuada de informação desorganizada e é difícil se encontrar. Então, eu queria saber mais ou menos como é que foi o seu processo de estudo para chegar nas suas soluções. Bacana, boa pergunta. Bom, o TCC ele me deu um elemento que foi chave que é tempo porque às vezes no dia a dia ali no trabalho eu tinha assim a ideia, a curiosidade mas a gente estava sempre correndo para fazer uma entrega a gente tem as prioridades ali do dia a dia e esses requisitos não funcionais até porque na época eles não eram prioritários iria me exigir um tempo. Então, eu usei o TCC como um momento onde eu ia obrigatoriamente parar e estudar sobre. Isso foi primordial ou seja, eu tive ali uma abertura para poder estudar e eu poderia fazer isso como um hobby em casa sim obviamente nada impediria mas o TCC foi ótimo para mim para poder usar aquilo como uma desculpa para mim mesmo agora é o tempo de sentar e estudar o TCC foi ótimo. Como eu fiz o estudo para isso? Pois é como era uma coisa muito específica e talvez existiam poucos modelos pouca documentação a própria documentação da JVM com relação à instrumentação era limitada eu fui ler o código fonte da JVM sentei e fui ler como é que funciona a instrumentação como é que funciona o bytecode eu consigo fazer a alteração dele em runtime a JVM me dá momentos que eu posso interar existe isso em outras linguagens fui correr atrás disso também pós o TCC eu continuei JavaScript Node.js que é compilado em C consigo recompilá-lo e adicionar preciso no JavaScript existe uma técnica monkey path que você faz o wrapper da execução existe no prototype também a forma de você acessar esses LVM então eu comecei a pesquisar nas outras linguagens como repetir a mesma extração como repetir a mesma instrumentação a mais difícil obviamente a C++ a forma como o static binding é feito ou o dynamic binding é feito de DLLs complica um pouco eu obviamente vou ser bem certo eu meio que cansei de olhar a parte de C++ mas antes falei deixa pra lá era muito complexo apesar que hoje em dia eu estou na verdade estudando de volta essa área como fazer a troca de bindings feito carregamento de bibliotecas em C++ como que o bind acontece como é que eu posso interferir nisso no binário mesmo na execução então eu continuo estudando até hoje acho que eu continuo toda vez que surge uma linguagem nova Go Rust existe esse mecanismo como é que eu consigo entrar dentro da execução de um sistema feito nessa nova linguagem e extrair métricas e instrumentar ele de forma me injetar injetar código ou seja toda vez que surge uma linguagem eu vou lá e vou tentar ler como é que eu consigo fazer a injeção de código em runtime nessa linguagem depois que o programador já me entregou o código compilado não sei se eu respondi a pergunta respondeu a segunda pergunta é sobre a sua carreira em si você falou que durante a faculdade você recebeu uma proposta e com isso você ficou um tempo com a faculdade trancada e depois terminou sobre essa proposta é uma proposta pro exterior pelo que eu entendi e eu fiquei curioso pra saber o que que fez você ser escolhido pra vaga vamos dizer assim porque atualmente o que a gente vive é algo muito parecido com as pessoas indo atrás das vagas no exterior mas se eu entendi corretamente você foi como se fosse indicado você recebeu uma proposta pra trabalhar no exterior então eu queria saber quais foram as faturas principais na sua jornada pra que você chegasse nesse caminho de ser indicado pra esse trabalho tá bom infelizmente na verdade não é nem infelizmente na época eu não a proposta não era pro exterior era pra trabalhar lá em Porto Alegre no sul do Brasil trabalhar como consultor numa empresa lá no Tribunal de Justiça eu aceitei eu tentei me matricular na PUC de lá mas a grade curricular era muito diferente então eu meio que desanimei um pouco de tentar que eles me falaram que eu teria que refazer grande parte das matérias lá eu achei que não seria um desperdício do tempo que eu já tinha investido e que eu iria sim voltar em BH em algum ponto pra terminar a graduação ou eu iria achar um outro lugar que me atender acabou que depois de 5 anos trabalhando eu voltei pra Belo Horizonte e consegui ali reciclar continuar de onde eu tinha parado a graduação eu lembro que eu tomei eu tomei eu perdi algumas matérias com a Ibeline porque eu faltava muito na aula no sábado me arrependo amargamente disso eu acho que eu tomei pausa umas 3 vezes na matéria dela só porque eu faltava no sábado de manhã fui destaque acadêmico até até sair da PUC quando eu voltei já não tinha talvez o mesmo ano mas os professores eles lembravam de mim foi uma recepção calorosa voltar pra PUC então eu fiquei feliz de não ter na verdade feito o curso lá no sul e ter voltado pra PUC e sim depois que eu formei aí sim eu recebi a primeira proposta pra ir pra fora e na verdade ela foi uma surpresa pra mim eu não sabia quando eu fiz o processo na Avino Code eu não me atentei ao fato de que existia opção de ir pra fora no processo em si no final eles me falaram agora você vai viajar eu falei o meu inglês eu fiz o processo passei no inglês técnico deles fiz a entrevista passei no inglês mínimo mas eu ainda fiquei com aquele medo mas quando eles me mandarem viajar lá fisicamente eu fiquei com um pouco de receio mas eu fui eu não sabia falar o inglês fluentemente no nível que era necessário mas depois de 3 meses de imersão batata sai bem fácil a gente aprende a gente está ali no dia a dia então sim passei alguns meses foram árduos ali no processo mas depois de uns 3 a 6 meses o inglês fluiu eu acho que a resposta do Adolfo responde também a pergunta da Luísa no chat ela perguntou sobre como é que foi a trajetória dele desde a finalização do PCC Adolfo acho que está contemplada mais alguma pergunta na plateia acho que não Pedro estão perguntando aqui Adolfo sobre como é que foi o seu processo de entrevista o pessoal está muito curioso como é que foi a sua entrevista como é que foi o seu ingresso no mercado acho que uma coisa mais ou menos assim as empresas aqui no mercado americano aqui no Vale do Silício elas têm mesmo meio que o mesmo modo de operar as FANG especificamente o processo seletivo como eles têm um volume de aplicação enorme imagina a quantidade de currículo que esse pessoal não recebe mais as indicações do pessoal interno então eles têm um processo um pouco mais rigoroso para realmente conseguir fazer a seleção ali das pessoas que fazem FIT eu vou voltar o slide aqui nesses três tópicos acho que voltou isso isso mas a entrevista ela se baseou nesses três elementos são entrevistas normalmente de cinco elas têm cinco etapas além da etapa que você conversa por telefone com alguém já tive que falar algoritmo responder algoritmo falado a pessoa falou como é que você eu lembro que um foi reverter uma string aí você tinha que falar o algoritmo passo a passo foi estranho falar pelo telefone algoritmo explicar elementos internos da JVM como eu como era compilável por exemplo que era específico para minha vaga tive que falar o telefone depois que foi aprovado nesse phone call teria então a etapa de fazer lead code que você entra no site lá ele vai receber o link o entrevistador tem também as empresas do Brasil fazia também recebeu ele de duas a três eu já recebi até cinco mas de duas vamos colocar de duas a cinco questões de lead code para você fazer com grau de dificuldade que vai de fácil a difícil e permeando ali dynamic programming sorting já caiu perguntas de todas as naturezas que eu lembro uma pergunta que eu gostava muito de fazer era você tem diversos preços de estoque numa janela de datas qual que é o melhor as melhores operações para você obter o máximo de lucro de venda e compra das ações era uma pergunta interessante eles faziam também já respondi essa várias vezes mas para a área específica quando você está nessas empresas elas tem níveis tem desde o nível no caso da meta L3 até L9 L9 sendo um super saadinho desenvolvedor que não é mais humano o Google também tem lá os níveis dele o nível vai indicar quantas entrevistas de system design por exemplo você vai ter ou se a entrevista de system design ela pesa mais do que coding por exemplo existe na entrevista de system design além de você eles normalmente te dão uma frase desenvolva o WhatsApp e você tem que tentar extrair e tentar quebrar esse problema o máximo que você puder até chegar no ponto de identificar quantas máquinas são necessárias para fazer o tráfego de bytes que você calculou para a API específica de um endpoint de envio de mensagem então você vai ter que fazer o esboço de todos os módulos de todos os elementos de software de todos os serviços banco storage latência cache se você vai ter dms load balancer multi region como que todos esses elementos como que o sistema se comporta em caso de estresse em caso de volume baixo em caso de storage em caso de falha então no system design você vai tentar responder todas essas perguntas e às vezes até fazer cálculos ali que a gente fala eles falam de back of the envelope mas é o cálculo de papel de pão com essa quantidade de usuários e esses serviços aqui quantidade de tráfego que acontece na rede limitação de placa de rede delas cada placa de rede tem um gigabit aí você vai fazendo um cálculo e falar essa é a minha estrutura essa é a minha infra necessária para o produto funcionar e depois dessa entrevista de system design que pode ser normalmente é uma mas pode ser duas de acordo com o level ou mais até hoje eu só fiz duas de cultural fit que é eles entenderem qual time que você vai se encaixar se você chegou até ali quais outros elementos que te motivam o que você quer trabalhar o que você tem interesse como que você lida você é um tech lead você é um desenvolvedor que está iniciando você já liderou times como que você trabalha em time então a entrevista ela vai permear esses três tópicos aí acho que responde é uma pergunta aqui o Vitor aqui no chat ele primeiro agradece elogia muito aí a sua a sua trajetória fala que te dá os parabéns aí pelo sucesso e ele fala sobre os desafios quais foram os principais desafios que você teve que superar para chegar onde você está hoje pessoal depois dessa pergunta vamos limitar só mais duas perguntas para a gente poder encerrar ok beleza os principais desafios que eu tive não posso deixar de falar que o inglês foi sim um desafio eu gostaria de ter tido aulas no Brasil quando eu tive oportunidades antes para poder ter o inglês com eu tinha no início um vocabulário muito limitado um vocabulário limitado talvez bem específico a área técnica e a conversação para outros elementos talvez eu era muito fraco então foi uma dificuldade na parte de desenvolvimento e técnica existiu uma coisa engraçada porque eu já era arquiteto no Brasil quando eu fui ter essa oportunidade você chega nos Estados Unidos e vê que existem muitos níveis para cima ainda que a gente acha que já chegou ali no nível e nos Estados Unidos aqui você o sênior é o meio o sênior não é o final o arquiteto que seria o próximo do sênior talvez na época já também não é o final aqui você tem depois o sênior tem o staff aí você vai ter o sênior staff o principal e principal pode ter o indivíduo ou contributo e as empresas elas vão permear com essas subdivisões o desafio para mim foi tentar me colocar em qual nível que eu estou então entender os pilares que cada nível tem entender em quais desses pilares eu não tenho habilidade suficiente para poder estar nele ainda e correr atrás disso aí para exemplificar por exemplo se você já é acima do sênior você já permeia soluções cross teams se você permeia soluções cross organizações dentro da empresa você já está no nível no outro o sênior e o staff e se você está na área você permeia soluções cross empresas que acontece muito aqui fora o produto open source por exemplo ele tem desenvolvedores que eles interagem eles coordenam ideias até cross empresa é a pessoa com nível acima ainda ou pessoas que vão lidar com a liderança de produtos muito grandes e complexos cada empresa vai ter ali os seus pilares definidos para esses níveis você tem que entender no site do google no site da meta no site do netflix eles descrevem o que eles entendem como os níveis vocês podem dar uma olhada lá mas foi um desafio entender como eu estava colocado no mercado aqui onde eu me situava isso foi um desafio pessoal eu queria que vocês esperassem só mais cinco minutinhos a gente vai ter a gente vai terminar essas perguntas e nós temos aqui um desafio para vocês é um desafio muito interessante eu queria que vocês esperassem cinco minutinhos para a gente poder fazer esse desafio desafiá-los a uma a uma trilha que a gente está criando aqui o professor Ilo vai falar sobre isso aqui então assim para para concluir eu eu acho que em primeiro lugar é agradecer fortemente a presença do Adolfo Adolfo muito obrigado mesmo cara você quando eu te orientei lá no TCC eu já via que você era uma pessoa diferenciada sempre foi muito curioso sempre quis ir fundo naquilo que ele estuda e a gente observa que deu certo essa essa sua curiosidade e essa sua necessidade de conhecer essa sua sede de conhecer de saber então isso foi muito bom aí na sua vida a gente também quer agradecer também a parceria dos dois cursos aqui o sistema de formação e ADS lembrando que no curso de análise de desenvolvimento de sistemas não existe o TCC propriamente na grade do curso mas que existem outras formas de pesquisa também que são muito válidas então a pesquisa ela não está descartada em curso nenhum ela pelo contrário a gente quer que vocês se envolvam em atividades nessa curiosidade que o Adolfo teve essa foto aí é de onde Adolfo? é do refeitório é de Nova York? esse é de Nova York então muito obrigado Adolfo pessoal esperem só cinco minutinhos o professor Rilo vai entrar em seguida aqui e vai trazer um desafio para vocês tá bom? Adolfo muito obrigado aí pela palestra parabéns aí pela sua carreira pela sua trilha a gente entende que é importante uma afirmação de um ex-professor meu né muitas vezes até num trabalho de TCC de mestrado de doutorado o caminho que você percorre o aprendizado que você tem ao longo do caminho às vezes é mais importante que o próprio produto final então parabéns aí pela sua persistência né e pelo seu emprego aí uma satisfação receber os nossos alunos nossos ex-alunos né muito obrigado é uma honra para mim Hilo Hilo a palavra está com você boa noite estamos escutando aí Hilo 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 primeiramente parabéns aí Adolfo pela excelente palestra gostei muito é muito legal ver o sucesso né dos ex-alunos aqui da PUC né eu gostaria de agradecer aí o convite né do professor Claudinei né e do professor Pedro né para estar a gente está sempre lançando desafios né sempre trazendo alguma coisa aqui para ajudar vocês né às vezes a descobrir novos caminhos a descobrir algumas oportunidades e muitas vezes a gente participando de um evento desse né de uma trilha de inovação ou de algum curso a gente acaba descobrindo algo para desenvolver um trabalho ou aprender alguma coisa nova né então pensando nisso né nós fizemos aqui o o desafio de inovação com algumas trilhas né então o que que tem nessas trilhas são alguns treinamentos né na área de segurança né de inteligência artificial artificial né de dados e de computação em nuvem e conectividade e para isso nós estamos contando hoje aqui na PUC com alguns parceiros né que estão ajudando a gente a desenvolver alguns projetos acadêmicos né então para que que eu vou fazer isso primeiro todo mundo ganha CG né então isso é bem bem interessante depois você tem um conhecimento em áreas emergentes né quem não quer estar aprendendo sobre IA sobre segurança né a parte de nuvem né hoje tudo está na nuvem né depois possibilidade de participação em eventos inclusive eu tenho uma oportunidade que saiu tem 10 minutos eu corri para arrumar o slide aqui que eu acabei de receber essa informação né então tem um evento legal internacional para vocês participarem aí e outro que é certificação profissional né então uma coisa muito importante a gente ter o conhecimento acadêmico passado aqui mas também estar apto para trabalhar com as ferramentas de mercado né então pensando nisso né a gente criou algumas trilhas nós temos trilhas da AWS né que é o AWS Academy um programa que a gente já participa há algum tempo aqui na PUC né então a gente tem a trilha de computação em nuvem e conectividade né onde nós temos o curso Cloud Foundation que é muito legal vale muito a pena participar nós temos o curso de Machine Learning né Foundation também em português e o de segurança né Cloud Security Foundation e um detalhe da AWS todo mundo que se inscrever nos cursos da AWS vai ganhar o acesso ao Learner Labs que são 100 dólares de uso da nuvem da AWS só para vocês terem uma ideia né o que que isso ajuda a gente nós temos aqui depois quando quem se inscrever no curso eu vou deixar o link no final tem algumas coisas da AWS que você consegue ganhar uma certificação profissional de graça então você já sai certificado para o mercado né quem faz os cursos já tem um voucher de 50% mas tem esse link aqui que depois eu passo para vocês né que você consegue ganhar um voucher de 100 dólares para você fazer uma prova de certificação e ter sua primeira certificação profissional e também gostaria de mostrar para vocês que nós temos uma nova parceria aqui na PUC que é a Huawei né nós somos a Learning Partner da Huawei né e aí nós temos algumas trilhas de segurança em redes tá em português o curso é na realidade é inglês legendado em português tá computação em nuvem conectividade com 5G então quem quer conhecer um pouquinho mais a respeito da tecnologia de celular 5G né tem um curso para isso tem os cursos de dados que é representação de dados e organização de dados e de gerenciamento e análise de dados né da Huawei e também o de A né então é bem importante é muito importante que vocês possam fazer esses treinamentos até porque a novidade que eu tenho viu o senhor Pedro o senhor Claudinei é que saiu hoje o ICT Competition que é um evento que teve ano passado né afinal foi esse ano agora que é uma competição mundial da Huawei que as inscrições abrem agora dia 16 né então aqui vocês podem ver que eu tenho um um time do Brasil né esse time do Brasil ele foi para a final mundial em Pequim se não me engano foi na China né e a Huawei bancou toda a passagem para os alunos irem né então as inscrições estão abertas né é a partir do dia 16 agora né e é bem bem interessante você faz os cursos aprende a tecnologia e ainda pode participar né então essa aqui é a premiação para a final regional todo mundo do grupo que participava do time que participava ganhar um notebook né que finalizar ficar em em primeiro na final regional então é bem legal participar disso né então tem as regras que são algumas provas que você faz é tipo uma olimpíada tá mas depois eu passo o link para vocês tá esse aqui é o link do ICT Competition o QR Code tem não consegui ver depois professor Pedro Claudinei a gente passa para vocês tá e a gente tem outras parcerias também que tem muito treinamento tem Azure tem AWS tem Google tá e eles estão no site do ISEI legal então nós estamos esperando vocês aí é as inscrições para participar dessas trilhas é nesse link tá e a gente deve encaminhar para vocês também por WhatsApp por e-mail quem quiser quem puder participar né lembrando que vocês podem ganhar aí horas de ACG né além de tá dominando conhecendo uma nova tecnologia certinho certinho Lilo muito obrigado né pela sua disponibilidade aí estava aí com aulas aí no Coreia hoje não pôde vir presencialmente mas sempre disponível para promover esses eventos né temos muitas iniciativas nós certamente teremos aqui ao longo dos próximos meses aí semestres né muito obrigado obrigado valeu pessoal então só para encerrar aqui né agradecer também a presença do professor Lilo eu acho que o Adolfo do outro lado deve estar assim nossa se tivesse na minha época né o caminho tinha sido mais fácil né certamente assim são parcerias muito poderosas que a gente tem né são empresas assim de ponta mesmo a gente está com todos aqui né todas essas empresas de ponta e do mundo da tecnologia nós temos parcerias aqui na PUCMINS né e essa parceria da Huawei ela promete muito também Oi Adolfo eu mexi com você se tiver essas parcerias aí sem gostar né ganhar notebook também é ter ajudado é bom né pessoal então novamente agradeço a presença aí dos professores do professor Rilo né a presença do Adolfo tá que gentilmente se dispôs ele gostaria de comparecer presencialmente né porque a família dele é daqui mas não coincidiu com a agenda dele espero em breve ele virar aqui presencialmente na PUCMINS tá obrigado a todos que estão presencialmente pelo site e uma boa noite a todos obrigado pessoal boa noite a todos muito obrigado a todo mundo que compareceu brigadão e aí e aí e aí